Na manhã desta terça-feira, dia 28 de novembro, a Polícia Civil deu cumprimento a dois mandados de prisão. Os autores são responsáveis por praticamente oito furtos a residências em Pomerode. Os efetivos da cidade e de Blumenau estavam presentes na operação que aconteceu na Grande Florianópolis. Iniciada às quatro da manhã, a Polícia Civil de Pomerode e Blumenau saíram da central de polícia no bairro do Garcia, em Blumenau, em direção a Grande Florianópolis. O objetivo da operação era cumprir dois mandados de busca e apreensão de dois suspeitos envolvidos em furtos a residências de alto padrão no Vale do Itajaí. Um deles, Cristiano César Martins Ramã, 40 anos, natural de Canoinhas, foi localizado na cidade de Palhoça. Na casa, foram encontradas joias, moedas estrangeiras, objetos diversos e uma estufa usada para cultivar maconha. O outro comparsa, Cristiano Maciel, 36 anos, natural de São Lourenço do Oeste, está foragido e sendo procurado pelos policiais. Cristiano Ramã foi levado à central de polícia em Blumenau. Egídio Maciel Ferrari, delegado da central de polícia de Blumenau, conta à nossa equipe de reportagem como funcionou a operação, que já estava em processo investigativo há 40 dias. As investigações aqui da Divisão de Investigação Criminal, juntamente com a Polícia Civil de Pomerode, já perduram pelo menos há 40 dias. E onde conseguimos identificar os dois criminosos, que arrisco dizer, são responsáveis pela grande maioria de furtos ocorridos em Blumenau, em residências de luxo, residência de alto padrão, desde o final de 2012. Em Blumenau já são 26 furtos em residência nesse período, até agora em 2017. Em Pomerode são pelo menos oito ocorrências também, que está sendo apurada a autoria deles. Então, com a identificação dessas duas pessoas, nós representamos pelas prisões, prisões preventivas, e também busca e apreensão. Ambos eram da região da Grande Florianópolis, município de Palhoça, município de São José. Então, hoje deflagramos a operação para cumprimento dos mandatos. Então, foi a Polícia Civil aqui de Blumenau, de Pomerode, e também com o apoio da Polícia Civil de Palhoça. Nós conseguimos localizar apenas um deles, porque o outro havia mudado de endereço logo depois que as prisões foram requeridas ao Poder Judiciário. Foram apreendidos diversos objetos. Nós queremos chamar agora algumas das vítimas para tentar identificar esses objetos e, quem sabe, até descobrir novos crimes, que ainda nós não conseguimos comprovar a participação deles, também nesses outros delitos. Em Pomerode, a dupla teria cometido ao menos oito furtos em residências, todas com áreas próximas a Matagás, que facilitavam a entrada e a fuga dos ladrões. O delegado de Pomerode, Luiz Carlos Gross, explica que os ladrões usavam roupas verdes para se camuflarem e adentravam as residências quando estavam vazias. Desde 2012, duas pessoas se dirigiam para a cidade aqui e ficavam à espreita de casas de alto padrão. Normalmente, essas casas sempre ficavam próximas de mato. E aí eles se vestiam de verde e ficavam camuflados no meio dessa mato, esperando os donos saírem das residências ou viajar. E quando a casa estivesse vazia, daí eles adentravam e procuravam furtar sempre objetos que eles pudessem carregar sem chamar atenção dentro de uma mochila, como dinheiro, joias, máquina fotográfica, celulares, coisa assim. Aqui, mais ou menos, uns oito furtos, 2012 para cá, e o nosso levantamento, não preciso, passa de 500 mil reais. O preso vai responder pelo crime de furto qualificado e tráfico de drogas. O foragido está sendo procurado pela polícia.